Tá sem posição nesse home office, né? Então, esse vídeo é pra você. Primeiro de tudo, é muito importante que vocês consigam ter um espaço pra trabalhar, um espaço onde vocês possam sentar confortavelmente, onde uma mesa fique numa altura adequada, vocês tenham espaço pra botar as pernas nessa mesa, tá? Pera aí. Pera aí, flutuando pra fora. Então, temos duas opções. Ou, coloca alguma coisa no chão pra que os pés fiquem elevados e apoiados em alguma coisa. Ou, coloque uma alufada na cadeira pra que vocês sentem até o final da cadeira e mantenha uma coluna reta, tá bom? Tentem sempre manter a coluna reta e o tronco elevado, pra não ir afundando nessa cadeira e levando o quadril lá pra frente. Essa posição faz um mal danado. Dito isso, eu vou passar uma série pequenininha de exercícios pra vocês fazerem quando o corpo começar a dar uma reclamada da posição, tá? Primeiramente, vamos tratar dos nossos punhos e dedos, que devem ficar o dia inteiro no computador. Estica o bracinho lá na frente e circula o punho pra dentro e pra fora. Um, dois, três, quatro e cinco. E ao contrário, pra dentro. Quatro e três e dois e um. Vou pegar lá numa mão, subir, pego a mão toda, puxo, encaixo lá no ombro, fico um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. A outra mão, puxa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E pra baixo. Um, dois, três, quatro. Puxa bem o punho. Cinco, seis, sete, oito. E o outro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxou. Ombro sobe e desce. Encaixa, gruda lá na orelha e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Relaxou. Vou subir os braços lá em cima. Pode grudar o ombro na orelha, vai crescer. Braço e tronco lá pra cima. Fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o outro, um lá pro teto. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Entrelaça os dedos e puxa lá pro teto os dois e cresce o tronco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Traz pra frente. E pensa em trazer as mãos lá pra frente. Como se alguém estivesse puxando a mão de vocês. E fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Subiu. E solta. E desce lá pra baixo. Agora a cabeça, como sempre. Puxa a cabeça pro lado. Deixa o ombro puxar lá pra baixo. E fica um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. E troca de lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E pra baixo. Um. Deixa a coluna reta, hein? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E volta. Agora entrelaça os dedos. E vão lá pra trás. E fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E volta. E relaxa. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho das pernas. Eu vou tirar, fazer força pra tirar os meus dedos do chão. E manter só o calcanhar. E voltar. São oito. E volta. E sete. E volta. E seis. Puxa bem. E cinco. E quatro. E três. Dois. E um. Eu vou trazer uma perna. Vou cruzar. Em cima da outra. Calcanhar. Em cima da coxa. E vou empurrar a minha coxa lá pra fora. E fica um. Dois. Três. Coluna reta. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora eu vou deitar. Eu cresço meu tronco. E eu vou deitar em cima dessa perna. E eu vou abraçar. Tentar abraçar a minha perna. Que tá no chão. E eu fico oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E volta. Não tira o bumbum da cadeira. Troca de perna. Cruza a outra. Empurra a coxa pra fora. Fica oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Abraçou. Lá a perna. Fica um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E volta. Volta os dois pés pro chão. Agora a gente vai chegar ao nosso bumbum um pouquinho mais pra frente na cadeira, tá? E eu vou projetar o meu peiro do pé pra frente e voltar. Projeta pra frente e volta. São oito. Sete. Mantenha os dedos lá no chão. Seis. Três. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ainda nessa posição eu vou esticar uma perna lá na frente. Vou deixar a outra dobrada. Eu vou crescer meu tronco lá pra cima e vou me debruçar sobre a minha perna. Se eu conseguir, eu vou vir com a mão da perna que tá dobrada, vou pegar meus dedos lá na frente e vou puxar pra alongar minha panturrilha. E fico oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E volto. E a outra perna, a mesma coisa, pé em flex. O corpo sobe e desce lá pra perna e puxa lá nos dedos e fica um, dois, três. Se não conseguir, vai chegando lá. Mas mantém o pé em flex pra alongar a panturrilha. Dois. Um. E volta. Os pés de volta no chão. Pode sentar de novo atrás da cadeira. Mantendo o bumbum encostado. Só mais um. A gente vai crescer o tronco. E abrir o peito. E voltar pro lugar. Eu cresço, o tronco pra cima. Abro o peito. E jogo lá pra trás. E volto. Não é pra jogar assim, hein? É cresce. E vai lá pra trás. E volta. E mais dois. E o último. E volta. Tá bom? Espero que vocês mantenham sempre o corpo em dia. Corpinho alongado. Façam isso quantas vezes vocês quiserem. Um exercício só. Ou a série toda. Ao longo do dia de trabalho. Lembre-se sempre. De dar uma voltinha. É importante levantar. E dar uma voltinha pela casa. Pela casa. Levantar. E dar uma voltinha. Beber uma água. Se movimentem. Independente do espaço que a gente tem. Tá bom? Não fiquem o tempo inteiro sentada. Se afundando na cadeira. Eu espero ver vocês em breve. Beijos. Tchau.